Salve, salve aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Jefim Marreta e estou aqui para trazer mais um vídeo e tutorial passo a passo de mais uma filografia que a gente vem lançando lá na plataforma de aulas Marreta Dance. Para quem não conhece, está aqui na descrição, corre aqui, tem link, se liga. São três meses de aula por apenas R$ 39,90. Todo mês, atualização de aulas, tá bom? Tanto na Zumba quanto de ritmos, beleza? São duas aulas para vocês lá e mais as coreografias para vocês praticarem a bolsa na hora que vocês quiserem. Pode ser no celular, na televisão de casa, aonde vocês quiserem e a hora que vocês quiserem. Está sem tempo de ir para a academia? Faça em casa dança comigo aqui, valeu? Bom, antes da gente começar a ensinar, vou pedir para vocês já lascarem o dedo aqui no like para compartilhar esse vídeo se vocês gostarem. E a coreografia na íntegra, temos somente lá na plataforma de aulas, tá joia? Acessem lá que vocês vão curtir bastante. Até mesmo você que é professor e gosta de coreografias para suas aulas de ritmos e Zumba ou que vocês utilizarem, tem lá. Serve muito porque aqui a gente cria coreografias exatamente para as aulas de ritmos e Zumba, tá bom? Vamos lá porque a bola da vez é Mexidinha, Sucesso de Parangolé e Melody. Eu acho que é só Melody hoje, não tem MC no meio não. Vamos lá que é bem simples, mantemos a originalidade do refrão do jeitinho que eles fizeram no clipe da música, para a gente manter aqui para as aulas porque é fácil e é gostoso de fazer. Mas antes da gente chegar no refrão, bora lá passar a parte dos versos como de baixo, bem simples, tá joia? A primeira parte que a Melody entra cantando, a gente dá dois passinhos para frente, mãozinha direita em cima, dá aquele balancinho. A gente cria bem simples, galera, para vocês poderem se conceitando mesmo de verdade lá no refrão. Terminou aqui as duas partes dos primeiros versos? Um, um, dois. Um, um, dois. A gente taca a direita lá na frente e no outro lado exatamente igual. Completei o oito, vou repetir. Um, um, dois. Um, um. Aqui eu mudo o finalzinho, ó. Embaixo, em cima, giradinha, parará, mexidinha e entra no refrão, tá ok? Então, chamou o refrão aqui, ó. Tá viradinha, parará, mexidinha, cruzei. Embaixo, vai cabeça de novo. Cruzei, embaixo, abriu. Só as novinhas, só as novinhas. Dois aqui, aqui eu corto o movimento, ó. Mexidinha, saca, para, fechou. Vai entrar um lado e o outro. Para matar o oito, é quatro, três, dois. E vem instrumental. Um, dois, três, quatro. Sobe o braço direito. Um, dois, três, quatro. Sobe. E aí, vou repetir tudo de novo. Um, um, dois. Um, um, dois. Lançou na frente. Lembra que a segunda parte é exatamente igual? É um, um, dois. Um, um, dois. Embaixo, em cima, giradinha. E parará, mexidinha. Aqui nesse final, tem umas mudanças. Mexidinha. Aqui tudo igual. Só as novinhas, só as novinhas. Vou seguir com vocês, ó. Mexidinha. Vai de novo só as novinhas. Direto. Percebe que não tem essa briga de braços aqui? Ela já faz direto do jeito que a gente fez. Cabeça, ombro, embaixo. Lado, lado. E puxou. Mais baixo. E para. Nessa última, parará. Mexidinha. E aqui que vem a mudança, a melonde cantamos. Aponta, aponta. Cruza embaixo. Lado. E desce. Um, dois. Três. Quatro. Um, dois. Três. Quatro. Um. E vem. Só as novinhas. Tu pira no talento. Gosta quando cê pira no talento. Parará. E termina a música. Tá bom? Se você tem alguma dúvida em alguma parte, aperta o voltar aí. Volta. E se atenta melhor na explicação. Tá joia? Aí é só praticar, pôr a música, decorar a música na cabeça, que é muito importante. E arrasar. Tá bom? Vou pedir mais uma vez. Clique aqui no joinha. Compartilhe esse vídeo. Beijo no coração. Até a próxima.